Ok galera, estamos prontos Os túneis intermináveis São os túneis intermináveis Que da hora, hein? É muito gostoso, né? Motovlog Tubarão na área Motovlogue 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 E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O ouvido na moto não entope. O ouvido na moto não entope. O ouvido, não? O ouvido na moto não entope. 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 Não entope. Vamos lá. 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 Vamos lá.